Fala família Superação, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Estamos aqui na rua de Umba Umba trabalhando. E olha só como funcionam as coisas, gente. Aqui atrás de mim, ó, está a Joy, né? Oi, Joy. Tudo bem? E tem um carro de som aqui, tá vendo? Pedindo ajuda aí, ó, pra alimentos. Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente estamos trabalhando e estamos também fazendo arrecadação de alimento. Já conseguimos alguma coisa ali na mochila e vamos estar fazendo essa doaçãozinha já pra ajudar esse pessoal, beleza? Não arrecadamos muito, porque estamos no começo do dia. Mas já vai servir pra ela aí, ok? Então vamos lá entregar pra ela. Aí, galera, estamos com o carro aqui, ó. Pedindo ajuda. Estamos pedindo ajuda para Gilmara, que está dentro do carro de som. Com seis filhos e seu marido está doente de próstata. Impossibilizado de trabalhar. Se você puder nos ajudar com alimentos, brinheiros e outras coisas mais, será de bom grado. E que Deus possa te dar em dobro. Pega cinco reais aí. Cinco reais aí. E nós vamos dar uma força aqui com um pequeno valor pra eles, beleza? Porque a gente não arrecadou muito alimento ainda. O canal Superação está doando pra vocês, tá bom? Vamos fortalecer aí na caminhada, beleza? A Deus e a saúde. Aí eu vou estar passando no canal Superação, tá bom? Beleza? Dá um tchau putinho, então. É isso aí, galera. O carro aqui pedindo ajuda, né? E a gente fez o que a gente pôde, porém, está no começo do dia. Então a gente entregou um pouco de alimento e fez uma pequena doação pra eles aí. Pra ajudar, beleza? Bom, é isso aí. A mensagem é sempre ajudar o próximo, ok? Se a gente puder, sempre tá ajudando alguém que precisa. Isso que é o importante, né não, Joey? É verdade. Tem que fazer o pessoal dela aqui, hein? E vamos ajudar, viu, gente? É isso aí. Bom, eu queria ter muito mais pra poder ajudar, mas tá no começo do dia. Eu comecei a arrecadar agora, mas... Deus abençoe aí que eles consigam muitas coisas, beleza? Bom, com tudo isso, vou ficar por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deixa o joinha, beleza? E pra vocês que estão chegando agora aí ao canal, se inscreva no canal e acompanhe o trabalho que a gente vem fazendo, ok? Valeu, tchau, tchau!